Eu sou poeta e já aprendi a amar Eu sou poeta e já aprendi a amar Probera é não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu cheque E ainda tenho tempo pra cantar Canta! Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e já aprendi a amar Eu sou poeta e já aprendi a amar Probera é não viver a realidade Eu sou poeta e já aprendi a amar 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 Eu sou poeta e já aprendi a amar